Mas vamos que vamos, diretamente para a capital federal fazer um giro na capital. Pelo seguinte, o governo detalhou o plano de contenção de gastos públicos, finalmente. Vamos entender os parâmetros. Isso tudo porque o Ministério da Saúde é um dos mais afetados no momento. E a gente vai entender o impacto orçamentário e as previsões que foram estabelecidas agora com a nossa repórter, Luciana Verdolim. Tem as informações detalhadas aqui pra gente. Tudo bem, Luciana? Bom dia, Marinho. Bom dia a todos, a quem está no estúdio acompanhando a gente. Olha, o governo avisou que todos os ministérios, de uma forma ou de outra, vão ter cortes no orçamento. Isso pra ajustar as contas, garantir o cumprimento do arcabouço fiscal, inclusive da meta de superávit de deste zero no fim do ano, que, segundo analistas, não deve ser cumprida, mas foi o argumento agora pra fazer esse novo contingenciamento, esse novo bloqueio de verbas do Orçamento Geral da União agora de 2024, de algo em torno de 15 bilhões de reais. O Ministério da Saúde teve contingenciado 4 bilhões e 400 milhões, cidades 2 bilhões e 100 mil reais, transportes 1 bilhão e meio e educação 1 bilhão e 200 milhões de reais. Vale ressaltar que os outros ministérios, está todo mundo reclamando, está todo mundo tentando evitar os cortes, os outros ministérios tiveram bloqueio de menos de 1 bilhão de reais. O que o governo está dizendo nesse momento? Que os ministérios, os ministros, têm até o próximo dia 6 de agosto pra apontar em quais programas, quais áreas vão ser cortadas, vão sofrer esse bloqueio de recursos que pode ser de acordo com a arrecadação, se houver aumento da arrecadação, de acordo com os gastos até o fim do ano, eles podem ser remanejados e podem voltar. Isso não é garantia, é uma possibilidade. Só pra se ter uma ideia, nesses 15 bilhões, o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, teve cortado 4 bilhões e meio, emendas de comissão, os parlamentares perderam 1 bilhão de reais em emendas de comissão, isso pelo menos por enquanto, emendas de bancada, 153 milhões, e as chamadas despesas não obrigatórias, 9 bilhões e 200 milhões de reais. A avaliação que se faz é de que é preciso rotineiramente ficar fazendo esses cortes pra ajustar as contas. Tinha expectativa ontem de uma entrevista coletiva pra explicar esses números. Diante aí do impacto negativo, né, ninguém quer justificar por que tem que cortar, o governo decidiu apenas divulgar no Diário Oficial Extraordinário, ontem, no fim da noite de ontem, todos os dados que podem ser consultados. Expectativa é de que na semana que vem a gente saiba exatamente onde serão feitos esses cortes de despesas. Bom, Luciana, sempre com a melhor apuração vindo da nossa capital federal. É, meus amigos, com tanto congelamento do governo, tá explicado essa queda repentina de temperatura, essa friaca aqui em São Paulo. PAC agora virou plano de aceleração do congelamento, pelo visto, meu caro. Pepe, mano, quem quer falar? Eu queria começar só porque... Plano de aceleração do congelamento? Não sei se o Pepe vai lembrar, mas no Tá Na Roda, especial de Natal, 24 de dezembro de 2023, eu fiz a seguinte previsão. O governo não fez corte de gastos, será obrigado a fazer contingenciamento no ano que vem e vai ter que contingenciar em saúde e educação, que, em tese, eram bandeiras. Agora, o governo cumpre minha previsão. Por quê? Porque a conta não fecha. Porque se você não corta com o planejamento, acaba sendo obrigado a fazer contingenciamento, que é o que está acontecendo agora. Por que isso é muito pior para a política pública? Porque vem no meio do ano, porque vai prejudicar aquilo que estava planejado por todos os orçamentos, por todos os ministérios, e isso, na prática, piora a qualidade da política pública, piora o andamento da política. É muito importante que, no lugar de ficar... E outra coisa, ontem era o prazo legal para esse anúncio e o decreto foi publicado às 22h45 da noite. Ou seja, improviso, improviso. É mais uma vez... Meu caro Mano Ferreira, eu não posso deixar de lembrar uma das minhas frases preferidas que vem do nosso eterno Tom Jobim. Ele falava, A minha maior inspiração é o prazo. A minha maior inspiração é o prazo. E não deu outra também para o governo, que acabou meio que do improviso, mas pelo menos tomou essa medida. Pepe, claro, foi mencionado aqui, quero te ouvir também, mas hoje vale a pena mencionar aqui, para você que estava com saudade da série, da comédia romântica, ali do amor, ali do grande romance entre Lula e Roberto Campos Neto, hoje tem mais um episódio, porque o Comitê de Política Monetária do Banco Central, o famoso COPOM, vai se reunir para decidir como vai ficar a taxa básica de juros no nosso país. E aí, Pepe, expectativa? A expectativa, pelo que foi colocado aí, vai ser o Banco Central manter a política de juros alto no Brasil, infelizmente. Eu só queria colocar um adendo, né, Marinho, é correto a gente criticar o governo. Eu sou uma pessoa que critica o governo toda hora, apesar das pessoas falarem que eu sou governista, que eu sou petista, que eu sou lulista. Pelo contrário, sou nada disso, né? Só passa um banho, mas tem um ponto interessante, né? O Acabouço Fiscal, gente, foi aprovado no final de agosto, começo de setembro. Vamos colocar dessa forma, que é sancionado pelo presidente Lula, tá bom? E o Mano está querendo falar que o governo federal deveria ter uma previsibilidade dos custos, né, em dezembro, para não gerar a situação que gerou agora, não é de contingenciamento. E é bom lembrar dois fatores, é bom lembrar dois fatores, né? De verdade. O Acabouço Fiscal tem um gatilho que fala o seguinte, se há aumento das despesas públicas em 2,5% em relação ao ano anterior, automaticamente tem que ter contingenciamento caso a receita não responde. E você só sabe se a receita corresponde à despesa no decorrer do exercício fiscal e orçamentário. Então, assim, não tem nada de improviso, não tem nada de improviso. 22h45 do último dia não é improviso. Qualquer prazo? Isso não é improviso? Mano, fala... Que ministério planejou que de fato vai cortar? Fala honestamente. Quem sabe? Que ministro... Honestamente. Qualquer prazo do decreto? Que ministro sabe o que vai ser cortado na sua pasta? Ninguém sabe, está todo mundo desesperado. Qualquer prazo do decreto? Está todo mundo desesperado. Não se faz política pública de qualidade desse jeito. Isso é improviso. Qualquer prazo do decreto? Qualquer... Fala pra mim. Uma pergunta só. Ontem. Foi publicado ontem e você fala que pelo fato de publicado ontem às 10h42, demonstra improviso. E nenhum ministro sabe o que vai cortar de verdade. Prazo foi cobrido. E outra coisa errada que você colocou aqui... Deixa eu falar, mano. Deixa eu falar, mano. Você falou pra caramba aqui. Deixa eu falar. Deixa eu falar. E outra coisa completamente errada que você colocou aqui que é importante destacar. Você falou que o gasto está sendo feito, o contingenciamento na saúde e educação. Também. O gasto não vinculado, que é bom lembrar que 25% do orçamento público tem que ser gasto com educação, 15% obrigatório com saúde. Então, o contingenciamento dos 15 bilhões não vem desses 40% de gastos necessários do orçamento com saúde e educação. São os gastos não vinculados e são os gastos, vamos colocar, opcionais assim. Então, isso é escolher, fazer escolha. Fazer escolha. Só que quando você faz no meio do ano. E com certeza, quando você resolve contingência a 15 bilhões de reais, você tem que unir todos os ministros para ver de onde vai sair o dinheiro. Então, é normal que tem negociação, é normal que tem um estudo e é normal também que essa questão seja utilizada todo o prazo para fazer negociação e estudo. Que nenhum ministro saiba o que vai cortar de verdade. Isso é normal. Claro que é normal. O governador da política tem um orçamento e a execução Desculpa, mano. Desculpa, mano. A execução do orçamento é anual. Estávamos falando do meio do ano tem o congenciamento já. É algo normal. O governo inflou a expectativa. Eu amo esses dois aqui porque eles conseguem fazer um assunto tão maçante, técnico e esse sonífero na veia às 10h54 da manhã. Claro que tem muita importância na capacidade do brasileiro conseguir contrair empréstimos, financiar também seus imóveis, seus carros, o preço dos aluguéis. Então é muito importante essa discussão. Não vamos menosprezar. Mas, claro, agradeço aqui a energia, o entusiasmo que é o que esse programa sempre merece e sempre vai entregar.